Marcelo, você tem que ajudar nós, cara. Você tem que ajudar nós. Fala com... Fala com o MDV lá, o cara não está, para eu falar com... Fala, ei! Fala com o Claudia. Foi ótimo? Ele começa! Bem-vindo. Fala com o Brasil. Fala com o Brasil. Fala com o Brasil. Fala com o Brasil! liberou o rapaz agora aqui liberou ele liberou liberou